Olha o tanto de gente descendo pra manifestação. Essa é a Avenida Brigadeiro. Já cumpri minha parte desde as 11 horas da manhã aqui. Agora as 13, não, agora 14 horas e 40 minutos. E eu tenho que rodar 40 quilômetros, então, de volta pra minha casa. Mas tem muita gente descendo de verde e amarelo. Isso quer dizer o quê? Bolsonarista. Filho da luz. Porque os vermelhos são filhos do quê? Então, voltaram no vermelho, só pode ser filho do inimigo, né? Vamos desejar o inimigo. Tá vendo? Bastante gente manifestando, querendo um Brasil melhor. Apostando num Brasil melhor. É isso aí, ó. Aqui estamos cruzando pela Avenida Paulista. Esta é a Avenida Paulista. Muita gente aqui na Paulista. Tá vendo? Hoje ela é fechada pra galera. Pra lazer, então, não cruza ninguém. Não, aliás, não cruza nenhum carro, né? Pra direita vai pro paraíso. E pra esquerda, a consolação. Tchau. 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 Obrigado.